Bom, bom dia para todos. Queria começar a conversar com vocês com relação à questão do direito à literatura. Quando a gente fala em direitos humanos, ninguém pensa em incluir nos direitos fundamentais do ser humano o direito à literatura. Não é verdade? Mas se você perguntar para qualquer pessoa, as pessoas têm direito à literatura? O que todo mundo vai responder? Sim ou não? Sim. Mas elas vão dizer que é um direito essencial, como ter direito à moradia, à comida. Não. No entanto, e aí eu estou parafraseando aqui o professor Antônio Cândido, ele diz que, da mesma forma que o ser humano, quando dorme, para manter o seu equilíbrio físico, ele precisa sonhar. Quando ele está acordado, ele precisa da ficção, ele precisa da fantasia, ele precisa da fabulação para poder manter o equilíbrio psíquico. Como é que as pessoas fazem isso? É claro que, se a gente pensa na nossa população, a grande maioria não tem acesso aos textos literários, aos livros, mas elas se aproximam da literatura, ou da fabulação, ou da ficção, de outras maneiras. Então, tem as novelas, tem os filmes, tem as notícias de jornal, sobretudo as colunas policiais, não é verdade? Essas são formas, e os outros milhares de programas vinculados pela televisão e pelo rádio, que acabam levando as pessoas para esse mundo que é diferente da sua realidade, mas que, ao mesmo tempo, permitem que ele enxergue a própria realidade que ele vive com outro olhar. Então, permite que ele se conheça melhor. A literatura é indispensável para a vida, porque ela é humanizadora, não é? A literatura tem essa característica de ser humanizadora. Por meio da literatura, você se vê, você vê o mundo ao seu redor, e é capaz de enxergar alternativas para esse mundo, para as soluções para os problemas que você tem. O livre e amplo acesso à leitura, entendida como leitura literária, é uma condição para a conquista de uma plena democracia cultural. Quer dizer, se você fala tanto em democracia, tanto em todos terem acesso a todos os bens produzidos pela sociedade, a literatura é um bem inestimável, não é? E o aluno tem direito a isso. O acesso à literatura nas aulas de leitura e produção de textos será pela porta da frente, pelo contato direto do aluno com obras literárias selecionadas, desenvolvendo para cada obra ser lida um conjunto de atividades articuladas em um pequeno projeto cultural. Isso é muito significativo, porque não é a leitura do texto literário para responder, fazer uma prova, para preencher uma ficha de leitura, como muitos livros trazem. Mas, a partir da leitura desse texto, isso vai gerar um outro produto, um produto cultural que vai envolver não só os alunos, mas toda a comunidade escolar. Uma outra questão que é muito enfatizada nesse trabalho é a questão da liberdade do leitor. O que significa essa liberdade? Ela não é nem um cabresto, que você segura o leitor e diz assim, olha, leia isso, entenda isso desse modo, e nem o abandono. A leitura do texto literário, de qualquer texto, mas, sobretudo, do texto literário, ela permite diferentes leituras. Que a leitura do professor ou do autor do livro didático, ou seja lá o que for, é uma das leituras possíveis, mas não é a única. É claro que você também não vai aceitar que o aluno diga qualquer bobagem, mas você vai respeitar, vai ouvir, e vai procurar fazer com que ele, voltando ao texto, ele justifique aquela sua opinião. A autonomia dos nossos jovens só se desenvolverá em meio à liberdade. Mas em interação com os outros e com o professor, em um movimento cooperativo incessante, por meio do qual é possível formar-se uma comunidade leitora. Uma outra questão é a questão da não escolarização da cultura. O projeto cultural é cultural, e a cultura é de uma determinada comunidade, de um determinado povo, então a gente tem que aceitar como ela é. A escola pode convidar, por exemplo, digamos que em uma determinada comunidade tem um repentista. Então ele vem para apresentar o repente. É claro que o português que ele vai usar não é da norma culta, e a escola não pode interferir nisso. Tem que aceitar, porque essa é a expressão daquela cultura, daquele povo. E o projeto cultural é um conjunto de atividades orientados por objetivos comuns e organizados para a elaboração de um produto final. Trata-se, assim, de um tipo de organização temporária, no qual se criam várias oportunidades de ação coletiva. Acolher, decidir, planejar, partilhar, cooperar, buscar recursos e realizar. Esses procedimentos permitem e exigem a construção de conhecimentos e competências pessoais, colaborando para o desenvolvimento da autonomia, da solidariedade e da liderança. Todo mundo que trabalhou em escola sabe que quando você começa um movimento desse na escola, começam a aparecer as lideranças, tanto entre os professores como entre os alunos. Não é verdade? Aquele que vai, que se encarrega de organizar, de ajudar. E isso é uma coisa importante, porque assim você está dando autonomia para o aluno e está favorecendo essa capacidade que ele tem e que ele está demonstrando e aprimorando essa capacidade. Mas por que literatura? Não se lê literatura para passar de ano, para ficar inteligente ou para aprender isso ou aquilo. Sem prejuízo dessas outras eventuais conquistas utilitárias, quando lemos literatura, percebemos melhor a realidade. podemos enxergar nela uma possibilidade entre outras e sermos capazes de engendrar alternativas. Bom, por que livro? Quer dizer, sempre os livros dos textos literários entraram na escola meio que pela porta dos fundos. Eles entravam desde o livro didático, eram trechos, às vezes o trecho selecionado era extremamente infeliz. Os livros, desde você pegar no livro, materialmente, você ter o livro na mão, você folhear, é um outro encantamento. Não é verdade? E aí, por que vídeos? É outra leitura. Quer dizer, está mostrando uma leitura diferente daquele texto. Uma outra leitura possível daquele texto. Não é só pelo fato de ser uma leitura dramática. Mas cada ator que for ler, provavelmente vai ler diferente. Então, isso é uma coisa muito importante. E, claro, tem todo o atrativo da interação com o outro, com o ator, com os recursos que ele dispõe para apresentar o texto. Como é que as oficinas vão estar organizadas? Então, tem o primeiro momento, que é o que eles chamam de impressão, que é descobrindo o livro. Vai desde contextualizar o autor, a época em que o livro foi produzido, a editora, quantas páginas, a ficha catalográfica, a quarta capa, orelha, se tiver. Desde mostrar os aspectos materiais e que dão uma informação mais geral a respeito do livro, como aquelas primeiras impressões assim. Ah, eu conheço, eu já vi, por exemplo, poemas de Cordel. Ou, eu já assisti o filme O Alto da Compadecida. Depois, a leitura, o mergulho no texto, é exatamente trabalhar todos os aspectos. Como esse texto foi construído, o que ele traz de característico, de específico. Então, esse trabalho, que é o trabalho que, o texto propriamente, no sentido de análise mesmo, do texto literário, mas não aquela análise fria, sabe, e formal, mas a análise que é realmente é a questão de mergulhar no texto mesmo. A releitura é uma retomada da experiência de leitura. Normalmente, o que a gente vê nos livros didáticos? Eu mesma já usei essa expressão. Releitura é aquele momento em que você passa a interpretar o texto. Dizer, olha, isso aconteceu por causa disso, o que aconteceria se o fulano tivesse agido assim, ou o assado. Quer dizer, são essas, aquilo que a gente chamava de extrapolações ao texto, mas é mais que isso. A releitura inclui outras formas de você trabalhar com esse texto. Então, pode ser, pode gerar a produção de outros textos a respeito desse texto que foi lido. Pode levar, como eu dei o exemplo agora de um sarau, a exibição de um sarau, ou a encenação de uma peça teatral, daquele texto, gramaticamente. Então, são todas essas possibilidades. Então, o que a gente quer mesmo com esse trabalho? Que é possível, junto com os alunos, ter um acesso particular ao mundo do livro e a obras literárias de referência do repertório brasileiro e universal. estabelecer um contato sistemático com determinado gênero literário. Criar um contexto de trabalho a partir do qual será possível fixar objetivos plausíveis para as atividades de leitura e escrita. Então, quando você faz isso junto com os alunos, você não estabelece objetivos que sejam impossíveis de serem alcançados com aquela turma, porque você faz aquilo que você, junto com eles, avalia que será possível fazer. Ler na íntegra sobre a mediação do professor e com a ajuda das orientações que constam do material à obra proposta. Parte dela vai ser lida na própria sala de aula e uma outra parte fora da sala de aula. Reconhecer ao longo das atividades de exploração do texto procedimentos e recursos característicos do texto literário. Quer dizer, à medida que o trabalho vai ser desenvolvido, os alunos vão percebendo o caráter artístico e estético da literatura. Quer dizer, todos os recursos de que o autor lança a mão, todas as visões que ele tem do leitor, de que leitor ele quer alcançar, exercitar diferentes modos de ler associadas aos gêneros em jogo. Quer dizer, são gêneros diferentes e as leituras vão ser diferentes também. Não só as leituras individuais, mas o próprio gênero leva a um modo de se aproximar do texto que é diferente. Você não se aproxima, por exemplo, de um texto informativo, de um texto de divulgação científica, do mesmo modo que você se aproxima do texto literário. uma outra consequência desse trabalho é a produção de textos de gêneros diferentes a propósito das obras lidas. Então, tem várias propostas a que o professor pode acrescentar outras, se quiser. Promover diferentes práticas de letramento literário capazes de envolver os alunos e a comunidade escolar como um todo, aí incluídos os parentes de alunos, professores, vizinhos da escola, etc. Então, começar com a gestão das aulas de leitura e produção de texto na escola. Então, a primeira coisa é que é preciso alimentar o projeto. Muitas vezes a gente vê projetos que foram gestados, foram elaborados com todo carinho, gente, e aí as pessoas que frequentam a escola, as famílias, nem sabem que aquilo está sendo desenvolvido na escola. Aquilo que é tão importante, eles nem sequer sabem que o aluno já tende a sua oportunidade, porque a escola não divulgou, não contou para eles. Às vezes, os próprios alunos, você pergunta, mas o que você estuda nas aulas de leitura e produção de texto? Ele fala, os exercícios que a professora dá, entendeu? Quer dizer, ele nem tem noção daquilo que está sendo trabalhado. colocar os alunos como protagonistas. Gente, pensa assim, se o aluno vai ler para um outro, ele vai fazer isso como uma doação dele para o outro, o quanto ele se sente valorizado, o quanto cresce a autoestima desse aluno de poder fazer isso. Qual a principal característica desse professor de LPT? ele tem que ser um bom leitor, sabe? Ele tem que gostar de ler, para ele contagiar os alunos com o gosto que ele sente pela leitura. Se ele fizer isso mecanicamente, ele não vai conquistar nenhum leitor. Se ele fizer isso, se empurrar a goela abaixo dos alunos, ele vai fazer com que os alunos odeiem ler. Então, ele precisa ser um leitor entusiasmado e apaixonado. Ele precisa conhecer o acervo com que ele vai trabalhar. Ele precisa conhecer bem o texto. Quando você fica dentro da história, você consegue, ou dentro do texto, mesmo que não seja uma história ou do poema, seja lá o que for, quando você está dentro dele, você consegue transmitir esse encantamento, essa paixão para o outro. Agora, não adianta nada a escola ter um acervo maravilhoso, trancado. esse acervo tem que circular, circular o mais possível dentro da escola, na sala de leitura, ter os cantinhos de leitura na sala de aula. São diferentes maneiras de estar, o livro está presente em todas as partes. O acervo precisa ser divulgado. Então, o importante é que os livros circulem, que tenha livro na sala de aula, que os alunos possam ver os livros, possam pegar nos livros. e, gente, e se perder o livro, paciência, mas é melhor perder um livro que esteja sendo lido do que guardar ele a sete chaves dentro da sala do diretor ou sei lá onde. Então, o que cabe aos gestores? Estou chamando de gestor, gente, a equipe técnica da escola mesmo. Professor, coordenador, diretor, vice-diretor, não sei quais são os cargos todos que tem, mas é assim. A primeira coisa que eles têm que fazer é acompanhar o projeto, saber o que está acontecendo na escola. Depois, é apoiar e estimular o trabalho que está sendo feito. Ajudar, avaliar e divulgar. É isso, gente, só que eu tinha para vocês. Aplausos Aplausos Aplausos